Olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente Chegando aqui mais um vídeo na casa da nossa amiga Francis Carla Bom dia minha amiga a todos Vamos entrar A nossa amiga que mora aqui na beira de uma pista Uma BR aqui né Uma BR Na beira da BR Chegando aqui na casa da nossa amiga Francis Carla Aqui deu uma chuva por aqui Deu Deu né Deu E como é que está a casa aí A casa molhou muitas coisas dentro de casa Chico Molhou muito né Eita imagina Imagina o que tem acontecido por aí Pois vamos entrar Ela já mandou a entrada na casa dela Aqui é uma casa de pau a pique né De taipa falado né Aí de palha É muito frio pra se morar né Mas é um trabalho né E aqui é É só mesmo coberto falar e cobrir Olha como está o chão aqui todo molhado Todo molhado aqui nem se fala Molha em todo lugar Ali já tem plástico ali em cima do quarto dela E você anda botando plástico na casa Que é pra ver se evita Pra evitando molhar Molhar né Aqui outro dia eu estive na casa da nossa amiga Francis Carla Eu quero até falar com o nosso amigo Que Eu tinha até pedido pra ela tirar as palhas da casa né Foi Eu falei pra você se você tirasse as palhas da casa né E tem um nosso amigo que mandou Aquele valor que você falou Pra cobrir a casa viu Nosso amigo mandou Já vou falar Já vou falar o nome dele viu Já já viu Tá bom Quem que você imagina que pode ter sido Ah seu chico É Pessoas de longe que tem um bom coração É Exatamente De longe De longe E falar pro nosso Pro nosso amigo Que A Francis Carla já tirou as palhas né Uhum As nossas As nossas amigas que estão nos assistindo nesse momento Vai dizer assim ó Parabéns A nossa amiga Francis Carla Eu já vim aqui Em outra vez No dia que eu vim gravar com ela Aquele último vídeo Eu falei pra ela Tirar as palhas Que Que nós ia dar um jeito de cobrir né Só que eu não falei o nome do nosso amigo Como eu deixo sempre pra última hora A surpresa O nosso amigo já tinha dito Que ia mandar o dinheiro Pra você tirar as palhas Só que eu não falei pra você Entendeu E ele mandou aquele valor Já já No Decorrer do vídeo A nossa O nosso amigo vai lá Que vai entregar o dinheiro E as nossas amigas que mandou A ajuda pra dona Pra Francis Carla Vai ser no próximo vídeo Viu Que com certeza Porque eu tô falando Será que tem mais amiga Que mandou doação pra você Eu acho que sim Você acha que sim E a Francis Carla anda muito feliz Né Francis Carla Graças a Deus Acabou aquele vídeo De a gente fazer triste Que era a nossa amiga Foi a primeira vez Que você veio Que foi muito tristeza Aí a partir do dia Que você começou a andar aqui Você me trouxe Muita alegria Coisas boas Presentes Eita Eu agradeço muito também A Deus em primeiro lugar Em segundo lugar você E quem tá me ajudando Porque Eu tava muito triste Que sozinha Você apareceu Eita Obrigado minha amiga Obrigado Eu vejo O tamanho da sua felicidade Pois é A nossa amiga Francis Carla Tava com um problema Tão difícil Que Sem comer Sem comida Casa molhando Muita dificuldade Que ainda tá molhando ainda Tá molhando ainda Mas tem amigos No próximo sábado É pra fazer a coberta Sábado que vem agora É pra fazer a coberta Então vamos entrar Vou entrar sentar e conversar Pra nossa amiga ver Tudo direitinho aqui Como é que está Ali Aqui é seu quarto É o quarto Aqui já caiu com a parede Já aqui foi? Foi Porque é através De tanta frieza Ah foi A parede caiu Resfria Resfria é Como é de taipa Aqui o chão O chão aqui É É chão batido É chão batido Aqui já está o fogão É meu fogão Que eu ganho de presente Eita Que Que presentaço Foi Que de presente Que presentaço O presentaço Que vem do nosso amigo Foi Um presente muito valioso Que eu amei Pois diga pra ele Muito obrigado Muito obrigado Eu amei os presentes Amei Porque a gente fala agora Pra essas pessoas É o nosso amigo Seu Kiko Seu Kiko A gente fala pra essas pessoas Que Porque no momento desse Recebam um presente Que até você falou Pra 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 mim depois Que era um sonho Que você tinha Era Um sonho de Ai chegou de surpresa aqui Um sonho de ter um fogão Foi Ah eu estou vendo Tirou também o fogão velho Que tinha lá ali Tinha um fogão velho Ali de enfeira Lá onde está aquela cadeira Tinha um fogão Cadê o fogão Você fez o que Lá ali de trás Pra fazer um pilazinho Depois Pra cozinhar no carvão Ah é Fazer um pilar Fazer um pilazinho Cozinhar no carvão Um fogareiro Que bom Que bom que você está feliz Porque a gente também Falar pra Pra você Francis Carla Que a gente A gente fica muito feliz Viu Quando realmente está acontecendo Isso na vida de vocês Viu Quando as pessoas Estão realizando sonhos No seu caso É As pessoas parece que Se encontram no fundo do bolso Se encontra tipo Abandonado Pelos capitalistas Só que por Deus não Por Deus Sempre com fé em Deus Deus está sempre presente Na vida dessas pessoas E na vida de todos Nossos amigos Só acreditar É Só acreditar Você já Já chegou um dia De imaginar Que poderia acontecer isso com você De chegar um presente De pessoas que você não conhece Realizar um sonho De um fogão De pessoas tão distantes Que conhecem você Só através dos nossos vídeos Você Sim Se eu chegar Sim Você já passou Eu imaginaria que Eu ia conseguir Você imaginaria É Assim Com fé em Deus Me pegando só com Deus Que sim Você Nunca desisti Não Assim De pensar Que nunca ia conseguir Nada Sem fé em Deus Não Tinha uma fé Assim que eu conseguia Que você conseguia É Através do seu esforço Uma hora ia aparecer Uma pessoa Que fizesse Porque Você sabe O que eu imagino Francisca Que são pessoas Que realizam O sonho da gente Pessoas tão distantes Pessoas que conhecem Só através dos nossos vídeos Aí vão lá Realizam o sonho Que a gente tem É Um sonho Que você tinha De fogão E falar Que agora O nosso amigo Mandou um presente De cobrir a sua casa Viu E eu vou já buscar O presente Viu Pode ser Pode E tem mais presente Pode ser Pode ser É isso aí Assista o nosso vídeo Até o final Muito obrigado Compartilha o nosso vídeo Com suas amigas Chama amigos Para estar aqui Junto com a gente Que a gente Que a gente é muito grato De fazer um trabalho Desse Em nome de Nossos amigos E amigas Que nos assistem Viu Muito obrigado Eu vou ali Puscar os presentes Viu Pois é Essa aí Estou aqui Acabei de chegar Com os presentes A Francisca Ela já está Olhando para cá Eita Pois é Você fica se perguntando Será o que é Dessa vez Que o Serra ganhou fogão Ganhou Cão de cadeira Cão de cadeira Ganhou Dinheiro Eita Que coisa boa É boa demais São Deus usando Usando os anjos Que estão aqui Viu Que essa pessoa Não tem como falar Outra pessoa Outro nome Falar anjo Anjo usado por Deus Por Deus Está Usando essas pessoas Para realizar sonhos Sonhos De ter até uma casa Se é possível Você já sonhou Um dia de ter uma casa Você já sonhou Eu tenho um sonho De ter uma casa Tenho um sonho De ter uma casa Por que eu estou falando isso Porque um dia desse Ela falou para mim Que sonhava De ter uma casa Você sonhava De ter uma casa E dizer assim Não, essa casa aqui É minha Dos meus filhos É Quebrando o coco As dificuldades É isso mesmo Pois é A gente Imagina Uma pessoa Tão trabalhadeira Que nem ela aqui Que vive Quebrando o coco Para comprar alimentação Vive se esforçando Fazendo o que pode E ainda sonha Um dia De ter uma casa É isso aí É um sonho Que a gente se vê Tão assim Difícil Mas não é impossível A pessoa ter Deus No coração É difícil Mas não é impossível Acreditar em Deus Que uma hora Vai dar tudo certo E você sabe Quem foi Que mandou Esse presente Aqui para você Você não sabe Quem foi Eu vou falar Para você Que você até Poderia se imaginar Quem era Você nem imagina Quem é que está mandando Não Pois esse presente Vem lá do nosso amigo Seu Kiko O mesmo O mesmo amigo O mesmo Que deu o fogão Para você O nosso amigo Seu Kiko De Santa Catarina Que está sempre Nos ajudando Assim como outros demais A fazer esse trabalho A gente É que nem você falou Outro dia Não tem palavras Eu também Tem hora que eu fico Do mesmo jeito Para agradecer Essas pessoas Sem palavras Para agradecer Porque são pessoas Que estão com a gente Todo santo dia Ajudando A gente A fazer esse trabalho A gente É muito grato Por tudo isso É bom demais Para começar Vou entregar aqui Essa sacola Aí você vai abrir Os presentes E você vai ver O que tem dentro Né Meu Deus É muito presente Bastante Bastante presente Bastante presente Que vem do nosso amigo Seu Kiko De Santa Catarina Muito obrigado Você fica muito Tem que botar na cadeira Né Pode botar na cadeira Não tem problema Um lençol Um lençol É uma rede É uma rede É porque o escondimento É escondido É uma rede Uma rede É Como é que você Tava de rede aí É um pouco difícil É Tá Porque é muitas crianças É de a cama Você dorme na cama Eu dormo na cama Eu dormo na cama Do ladinho com elas É É Não tem rede Para todo mundo Não tem rede Para todo mundo É muita criança É muita criança Aí você vai Por reino do colchão E dorme do ladinho Com as meninas Porque não tem rede Agora você pode deixar As meninas dormindo no colchão E você dormir na rede Viu Tem uma rede Para você Viu Para você abrir o segundo Segundo presente Muito obrigado Nosso amigo Seu Kiko De Santa Catarina Muito obrigado É outra rede É outra rede É Mais uma rede Mais outra rede Mais uma rede Uhum Duas redes Vai dividir Muito obrigado O nosso amigo Seu Kiko De Santa Catarina Obrigado Mais presente Uhum Presente para você Para sua casa Muito bem A nossa amiga Francis Carla A quebradeira de coco Muito feliz Com os presentes Muito feliz A gente Gafos Gafos Colher É gafo e colher É Tem quantas colheres Um Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Colheres Onze Colheres E ali tem quantos Pazinhos de gafo e colheres Dois Pazinhos Um rosa e um azul Três Três Pazinhos Três Pazinhos Eita As pessoas lhe ajudando na sua casa Por que as pessoas ajudam assim Francis Carla Que nem eu sempre digo Às vezes não precisa a gente pedir As próprias câmaras Já diz Tudo Você entendeu Já diz Por que que o nosso amigo Manda pra você Porque com certeza Vê essa dificuldade Ele Assistiu o vídeo E vê Nós amostra O que realmente As câmaras falam Que A realidade Entendeu É as câmaras Que fala a realidade Eita Aqui tem um negócio pesado Vem aqui Minha amiga Tem um negócio Bastante pesado Aí Eita Que coisa aqui Essa dificuldade Vem pra abrir Olha aqui É prato É prato É Eita Bastante prato São quantos prato Comprir É muito Muito prato É muito prato Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez pratos E já vai servir Os pratos Vão me dar comida Meus trabalhadores Sábado É Que vão fazer A cobertinha da casa E eu tava preparando Fazer uma comidinha Pra eles E os pratos Já vai servir Viu Já pensou Já vai servir Que você não tinha prato Não tinha mesmo Já vai servir Pros trabalhadores Sábado Exatamente Muito feliz Chegou bem na hora Bem na hora certo Muito feliz E muito obrigado O nosso amigo Seu Kiko De Santa Catarina Muito obrigado Aqui tem mais presente Tem mais presente Vamos ver aqui Mais presente Pra você Viu Lembrando que esse presente Tudo vem do nosso amigo Seu Kiko Viu A nossa amiga Francis Pra Fiscar Lá Ah Aqui tem chinelo É chinelo É chinelo Bastante chinelo Como ela tem cinco Bastante chinelo Como ela tem cinco filhas Tem que ser cinco pais de chinelo Ou até mais Eita Meu Deus É chinelo Pra família inteira É chinelo Pra família inteira Cinco pais É cinco pais Confira direito Um Dois Três Aí quatro Cinco Cinco pais Cinco pais de chinelo As suas filhas Tudo calçado agora Pro Natal Final de ano Viu O nosso amigo É só Com todo mundo Chinelo novo Pra final de ano Bastante chinelo novo Chinelo novo Pra final de ano É exatamente E quem tem mais presente Uma panela de pressão É Você tinha panela de pressão? Tem Tem que estar um pouquinho ruim Aqui o colar É Ela dá um problema Na tampa A voa caldo Mela tudo Tem uma Estava ruim Agora você tem Ou não Você tira Se está completo Mostra para os nossos amigos A panela completa Obrigado Nossos amigos Que estão nos assistindo Nesse momento Muito obrigado Só de você Estar nos assistindo Você já está dando Uma grande ajuda Nesse trabalho Um trabalho Que a gente se dedica Todo santo dia Em pró De fazer o bem Sem olhar quente Esse é o nosso objetivo Fazer o bem Sem olhar quente Muito obrigado Uma panela de pressão É uma panela Quando a dona de casa Ganha uma pressão Fica tão feliz É Vou cozinhar o feijão Né Para aquelas panelas Que por fora É preto Para a nossa amiga Cozinha no carvão Entendeu Agora eu posso cozinhar No fogão novo Panela nova Meu Deus Fogão novo Panela nova Tudo novo Começar o ano Com tudo novo Até a coberta Da casa nova Tudo novo Estou muito feliz Muito feliz Por Deus ter botado você Primeiramente aqui na minha casa Segundo lugar Ele está me ajudando E todos estão me ajudando Eita Chegou na hora exata Deus lhe botou Na minha casa São três panelas Aqui tem três Três panelas Aqui a cadeira já ficou pequena Já está A cadeira não cabe mais Tanto presente Tanto presente Tanto presente As meninas estão tudo ali Quando metem o rosto ali na porta É As meninas estão tudo ali Já viu falando em chinelo Mais outra Ele tem três Quatro Cinco panelas Cinco panelas E falar aqui Todas com tampa Todas tem tampa Todas tem dentro com tampa Todas com tampa Exatamente Panela é para você fazer comida Para os trabalhadores No dia da coberta No dia da coberta Da casa Tudo novo Um beijo Amor? Um beijo É bom demais Ver as pessoas felizes Nossa cabeça Ele não sabe mais De tanto presente A nossa amiga Francisca Ajeitar Aqui tem mais coisa Nosso amigo mandou aqui 180 reais De coisa De alimentação Você pode ir tirando E jogando lá dentro Colocando lá dentro Da outra caixa Para o nosso amigo São 150 reais Deixa eu dar uma força Para você Eita Muito obrigado Está um pouco lacrado Né seu Chico Primeira coisa Um frango inteiro Um frango Para o Natal Que sempre eu falo Natal feliz Natal feliz Natal feliz Feliz com barriga cheia Porque Sem barriga cheia Como é que o cara é feliz Desse jeito Uma cartela de ovo Uma cartela de ovo Obrigado Muito obrigado 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 Bom bom garoto Olha Eu amo bom bom garoto Você ama bom bom garoto Obrigado Bolacha doce Milho de pipoca Olha Dois pacotes Dois pacotes de milho Para fazer pipoca Para os meninos Mais bolacha doce Mais bolacha doce Três leite Leite Fazer mingau Para os meninos Botar no café Porque elas gostam De bolacha dentro É É Aí De milho Para o cuscuz Três massas de milho É De milho Um par de bolacha salgada Bastante coisa Aqui é farinha lava De botar Fazer no leite Farinha lava Farinha lava Fazer mingau Para as crianças Seu último filho Tem quantos Tem quantos anos Essa menina De mais nova Dez anos A mais nova A mais nova Tem dois aninhos Dois aninhos de idade A mais velha Tem dez Tem dez anos de idade Dois macarrão Dois macarrão Aqui tem Suco Três sucos Três Três sucos grandes Mais duas bolachas Bolacha Eita Mais triunfo Eita É bom demais Cheio de golosema Faz menina Mais dois leite Eita Obrigado Seu Kiko Uma massa de cuscuz Obrigado 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 Mais uma bolacha doce Eita Que coisa boa Que coisa boa Chico Muito obrigado Deus ter lhe botado Na minha vida Para me fazer Um final De dezembro Muito feliz Final de dezembro Feliz Obrigado Por tudo Obrigado Seu Kiko Também Que Deus te abençoe Ele guarde Ele proteja Sempre Que você É um homem De Deus De bom coração Que Deus Sempre me proteja Ele cuide Que você é um homem Muito bom Muito bom mesmo Me ajudou muito É que nem eu falo São pessoas Usadas por Deus Viu São os anjos Usadas por Deus Viu Você me ajudou Falar que a nossa amiga Franciscarla Recebeu a chinela Para todas as filhas Foi Coisa de cozinha Panela Depressão Eita Conta esse dinheiro Bem aqui Que tem nesse relógio Que vem lá Do nosso amigo Seu Kiko Também Viu R$200 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 Esse é o dinheiro Para você cobrir Sua casa Viu No final de dezembro Muito feliz Deus ter botar o seu Chico Na minha casa E segundo lugar Tudo registrado Vai ser tudo gravado E a gente desse lado Só tem que dizer Obrigado 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 por tudo Muito obrigado Falar para os nossos amigos Se você mandou Sexta básica Para o Natal Nós estamos na campanha Do Natal É Natal Feliz E o Natal Feliz É com barriga cheia E saúde Então Você não se preocupe Que vai ser tudo Entregue Antes do Natal A gente vai fazer De tudo Para entregar Antes do Natal Os vídeos Podem ir para o ar Depois do Natal Mas Enquanto isso Vai ser tudo É Entregue Antes do Natal Para todos Amigos e amigas Muito obrigado Obrigado E até o próximo vídeo Seu Chico Que Deus lhe proteja Lhe cuide Você me ajudou muito Não sei nem como lhe agradecer Não sei Obrigado Muito obrigado Seu Chico Seu Chico Que perguntou Chico Será que ela gostou do fogão? Não seu Chico Ela só ficou sem palavras Ficou sem palavras Quando chegou os presentes Surpreso aqui Eu fiquei sem palavras Ela só ficou sem palavras Seu Chico Foi Cada vídeo que fizer Ela vai agradecer do fogão Porque E com as seis cadeiras Com uma mesinha de decoração Mais linda do mundo Que eu amei E ver as pessoas felizes Se você está nos assistindo Se não for inscrito no canal Se inscreva Vem estar aqui junto com a gente Compartilhe com suas amigas E amigos Para fortalecer A corrente do bem Francis Carlos Até o próximo vídeo Minha amiga Breve Mais vídeo